Pra começar o Cidade Alerta de hoje, vamos até a cidade de Porto, na região norte do Piauí. Que história, gente. Esse jovem aí, cadê a imagem dele? Arthur Pereira, ó o Arthur aí. Esse rapaz foi morto a balas, exatamente. Tava na porta de casa, dois criminosos chegaram lá na casa dele em cima de uma moto, largaram dez tiros aí. Você vê um menino desse, né, rapaz, novo. Na porta de casa, uma cidade como Porto, que é uma cidade que a gente imaginaria tranquila, né? Porto, aqui pertinho de Barras, pertinho de Nossa Senhora dos Remédios. Tudo indica que ele tenha sido morto por vingança, porque ele já respondia por uma tentativa de homicídio. Nós vamos a Porto, no norte do Piauí. Alexandre Gomes, dez tiros na cara desse rapaz, que coisa! Um jovem identificado como Arthur Pereira da Silva foi morto com vários tiros em sua residência no bairro Rua 9, na cidade de Porto, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar de Porto, o jovem já teria passagem por tentativa de homicídio lá no passado, o que pode ser uma das primeiras linhas de investigação da Polícia Civil de Porto. A Polícia Militar esteve realizando os primeiros procedimentos no local. Quando a guarnição chegou ao local, foi constatado que realmente havia uma pessoa em óbito lá no local. Óbito esse por conta de disparos de arma de fogo. A pessoa lá recebeu vários disparos de pistola .40 e veio a óbito no local. A pessoa essa, já conhecida no mundo do crime, e os elementos chegaram lá, dois elementos em uma moto pop vermelha, desceram da moto e já efetuaram disparos contra a vítima. E após os disparos, saíram, foram embora com destino ignorado. A Polícia Militar chegou no local, isolou o local, comunicou o fato ao delegado de plantão na central de Fragantes, na cidade de Esperantina. Lá no local, nós não tivemos como saber com precisão quantos tiros foi alvejado lá na vítima, mas em torno de dez tiros foi acertado no corpo dele. Com imagens de Pedro Paulo Sampaio, informações de Alexandre Gomes, da região norte, para a TV Antena 10. A gente às vezes imagina que são ânimos exaltados, que alguém foi lá, ele disse uma coisa comigo, eu fui lá e dei um tiro nele. Não é ânimo exaltado, não. Isso aí não é zanga, isso aí não é uma briga por causa de uma confusão, não. Isso aí é o que diz aí a própria polícia. Ele tem passagem, já tinha uma tentativa de homicídio, um caba novo desse, porque a nossa juventude, uma parcela significativa dela quer estudar, quer trabalhar, quer voltar para casa, quer viver com sua família tranquilo, né? Mas uma parte que também está sendo considerável, está vivendo a ilusão do crime, a ilusão da impunidade, que eu posso fazer o que eu quiser, não dá em nada, eu vou atirar, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou acabar com a festa, eu vou esculhambar o que eu quiser. É assim, gente, ó, esse rapaz, tão jovem, já tinha um histórico, numa cidade pequena, Porto, rapaz, vamos imaginar Porto aqui, outras cidades são do tamanho de Porto, vamos dizer aí, é perto de Barras, não é? É ali no rumo de batalha, quer dizer, são todas cidades, Lusilândia, que no final das contas tem uma população quase do mesmo naipe, do mesmo tamanho, e que viviam e sempre vivem uma tranquilidade provinciana, digamos assim. Mas nós temos essa internet enlouquecendo a juventude, você liga na internet hoje, tem muita coisa boa, você paga suas contas pelo celular, a vida ficou mais rápida, é mais fácil ligar para alguém e manter informação, mas é mais fácil também disseminar o mal, o mal que indica que a pessoa pode matar o outro, que vai fugir, que vai facilitar a aquisição de uma arma de fogo, enfim, hoje a gente precisa pesar a realidade da vida e saber o que vai fazer, principalmente essa nossa juventude envolvida no mundo do crime, porque o programa começa segunda-feira mostrando um garoto desse assassinado com 10 tiros, e isso vai ser uma bola de neve, um rolo compressor, alguém da família, alguém do parentesco, alguém da outra facção vai dizer, ah, mataram, a gente vai matar também. A briga entre facções está dizimando a juventude, que coisa terrível, né? É uma realidade que eles estão escolhendo. Não adianta dizer que vai acabar, porque vai acabar não, porque eles continuam desafiando a si próprios, né? É a juventude que tomou gosto pelo crime, que pena. E aí Obrigado.